Seguindo aqui, vamos lá, o que nós temos aqui? Um Auto Car, marca americana que hoje pertence a Volvo também, hoje ela produz caminhão de lixo, fazemos caminhões, é um caminhão muito, muito forte, né? Esse é a mesma marca daquele filme, o Falcão, que era de braço, que o Stallone, Falcão não, perdão, é Stallone, que ele fazia aquele campeonato de queda de braço, esse é a mesma marca, algumas coisas, esse caminhão é bem parecido com aquele que ele usava, por bem, esse aqui é de obra, o dele era de rodovia, olha o tamanho do motor, né? É um caminhão pesado, né? É, muito legal. Aí o próximo a gente tem uma versão militar, o único militar que a gente tem aqui no no acervo, né? No América, ele é um Chevrolet 65 do ano 67, né? Ele, na verdade, ele foi feito um upgrade nele, por um rapaz aqui, um preparador que tem aqui no sul do Brasil. Ele levantou ele, fez coisas mais, ele era 6x6 já, de fábrica, né? E aí ele fez essa performance no caminhão, colocou um motor V8 de 500 cv, Detroit, 4 tempo, com duas turbinas, né? Ela é bem, é um fora da estrada, né? Aqui nós temos um GMC 52, um modelo 350, que é um caminhão que muito pai de família trabalhou nesse caminhão, né? Bonito, né? Um caminhão que foi muito vendido no Brasil, né? E um caminhão, assim, esse tá bem íntegro, né? Muito. Aliás, não tem, eu não vi nenhum aqui que não esteja impecável no acervo aí de vocês. É, esse Ford é um Ford protótipo, só existe esse, ele, na verdade, peraí, peraí, se eu te confide aqui. Ah, desculpa. É, ele é um Big Job 850, ano 59. A informação que a gente tem, nós compramos de um amigo nosso, um ex-piloto de Fórmula Truque, do Silinei Alves, ele morava em Cascavel, e quando eu comprei esse caminhão, até esse caminhão era meu, quando eu comprei ele, ele me falou, olha, eu tenho um 59 Big Job 850, eu achei impossível, mas na verdade tinha histórias, esses caminhões foram feitos só dois, mas a gente conseguiu recuperar um, tá aqui no museu. Só dois? Aqui a gente tem um Chevrolet 57 Marta Rocha, aí quando houve a transição, que foi proibida a importação dos caminhões, então o Brasil ainda tinha a frente do Marta Rocha importado com a cabine do Chevrolet Brasil, né, e aqui do lado, aí a gente vai ver a diferença, a cabine, né, do lado já tem um 56, americano, né, ou Marta Rocha, então tem o brasileiro e o americano, a gente colocou junto pra ver a diferença, a frente é a mesma, a cabine... A frente é igualzinha, né, ele é um pouco mais alto? Não, isso aí é só pneu, esse é que tá feito o reboque, então geralmente eles eram mais alto. Ah, entendi, deixa eu só finalizar aqui. Ah, os caras tão brilhando, hein? Aí o reboque, olha. Esse é o reboque aberto, né, que a gente pretende carregar ele. Ah, é? É, a gente pretende colocar uma carga de 30 dúzias de tábua ou de 30. Aham. Vamos pra onde agora? Vamos pra lá. Vamos no FNM? FNM? Isso tem história no Brasil também, hein? Tem, isso aí dava um excelente mecânico, né, que é umas graças, né, que quebrava mais do que andava, né? Esse aqui é um FNM 58, carroceria Brasinca. Né? Ele... Eu vou te mostrar do lado de lá, eu vou te abrir a porta, pra você ver, ele tem beliche e duas alavancas de câmbio, né? Também reboque. Aham. Vamos ver aqui, ó. Caminhão reboque aqui, ó. Motor seis cilindros, bloco de alumínio, hein? 150 HP de Alfa Romeo. Alfa Romeo. Vamos ver dentro? Vamos lá. Acho que aqui tá fechado. Vamos lá. Gabri pela frente. Olha só. Ele tem as duas alavancas de câmbio. E... Olha isso. E tem beliche. E a cama beliche. A porta abria com dois motivos, né? Uma pra entrar vento, porque era um calor terrível. E a outra com o motorista pular, quando ele começava a descer direto, ninguém conseguia segurar o caminhão. Ah, mas olha o estado que dá isso. Desculpa. Desculpa. Demais, né? Beleza. Tá gostando aí dos caminhões? Você já viu algo parecido? No Brasil não tem, mas agora tem. Aqui em Canela, American Old Trucks. O melhor e maior museu aqui de caminhões antigos do Brasil. Vamos lá? Vamos. E aí, Tony? O que temos aqui? Aqui uma Internacional KB2, uma 48. Olha só. Difícil de achar, porque ela é a 48 é a que tem a carroceria mais comprida, né? Lindo, né? É, e nessa época, esse modelo praticamente foi, eles acabaram, né? Trabalhavam, que nem. Então, achar uma caminhonete nesse estado, esse modelo, é bastante difícil. Bacana que o vidro dianteiro abre. É, ele abre, né? Aqui a gente tem uma, uma boca de bagre, carinhosamente chamada assim, ela é S54. Essa tá feita hot, né? E... Bonita pantalhão. O modelo também é muito bonito, né? E mais? Fazer aqui. Tá gostando aí? Adorando. Tá curtindo, muito bem. Demais, né? Muito, muito, muito. Muita surpresa. Essa aqui é uma GMC, uma Stepside 54, né? Aham. E essa é quando vira, nesse ano, no final desse ano, vira a Marta Rocha também. Tem a GMC Marta Rocha e a GMC Chevrolet, né? Pra quem não sabe o que é a Marta Rocha, explica pra nós o que é. A Marta Rocha é uma Chevrolet que foi lançada, na verdade ela foi lançada em 55. E a Marta Rocha ganhou a Miss Brasil. Ela foi Miss Brasil em 56. E ela tinha, era toda meio redondinha, né? E a Marta Rocha tem umas... A silhueta. É, redondinha, então já viu como que é a turma. Ah. Pra pôr apelido, né? A Jus é o nome, né? É. Aqui, olha que legal aqui, olha. A decoração aqui, as bombas de gasolina, antigas, show de bola. E é Shell, né? Parece Shell. Vamos lá. Aqui a gente tem um Diamond, um bombeiro Diamond, americano, né? Aham. Em 1958. Esse é um caminhão que ele fazia parte de um museu aqui do Sul, que era a Ubra. Sei. E a gente comprou e restaurou ele. Quantos litros de água vai? Você sabe, não é? Acho que é três litros e pouco. Não é muita água. Não é muito, não? Não. Eles eram... Olha só. E o Diamond é um caminhão... A cabine do Diamond, a cabine dos internacionais L, alguns modelos americanos usavam a mesma cabine. Era interessante isso. Ó, você papai que gosta aí de caminhão, mostra isso pro seu filho aqui. Os filhos... Os filhos adoram miniaturas de... De bombeiro, olha só. Nós já traz ele pra conhecer aqui no Museu Old Trucks, American Old Trucks, em Canela. Aqui a gente tem um Deus Magirus, refrigerado a arco, motor a gasolina, 1951, né? Mas nem bombeiro. Então a gente tem uma versão de um bombeiro americano e um bombeiro alemão. Olha só. Diferente lá atrás, né? É. Eles querem levar um pequeno tanque e era mais... O pessoal de combate mesmo, né? Olha o outro fenêmer aqui. É, esse é um cabine metro. Já é um caminhão difícil de achar, né? Também um 58. Ele... A porta abre normal. Ah, esse abre normal. É. Esse... Levava combustível. Combustível? Combustível. Esse... Eu conheço cinco caminhões com esse, né? Não conheço mais. Caramba. Esse é um modelo que saiu... Não tem muitos, né? Esse aqui é um Brasic também. É... 58 de cabine com farol deitado. Esses são poucos que eu também vi na minha vida. Farol deitado? É. Ele usa dois faróis, né? Ah, sim. Em vez de um lá. É. É interessante. É. Né? É, né? Já curte o vídeo aí. Já segue a gente. Quer ver mais caminhão? Então tem que curtir. Tem que curtir, tem que compartilhar. E tem que seguir o canal. Vamos lá. Mais um. Aqui a gente tem um FNM D11, que é o famoso Barriga d'Água. Esse é caminhão... A gente vem andando até hoje. É. É. De vez em quando a gente cruza com algum por aí. Trabalhando ainda, né? E manutenção, hein? Ah, o pessoal se vira. Se vira, né? É, se vira. Se vira. Vamos lá. Aqui tem um... Um Buzing alemão. Buzing alemão. É um caminhão de procedência alemã. Eu nunca vi. É. Nem conhecia essa marca. Esse é um caminhão que, no pós-guerra, eles ficaram muitos anos fabricando a mesma coisa, né? Sim. Então ele tem o desenho dos anos 40 e 5. Isso deve ter uma resistência lascada, né? É, é. É um caminhão muito forte. Aqui a gente tem um Doge, um Job Hattery, que é o Série B, que é o Bico Comprido, né? É, olha o Dojão, né? É. Aí um White americano também, 51, né? É, é. Um caminhão... 51, é. Carroceria, ó. Carroceria. Olha que bacana esse aqui. Aí aqui a gente já vai pra linha dos voos, que pouca gente conhece, né? Olha só. Esse aqui é um 47. Esse... Ele é a diesel, né? Existe uma versão dele um pouquinho mais antiga, 46, mais ou menos, parecido com o motor a gasolina. Simplesmente demais, né? É. É interessante, né, Adil? É. Ali a gente tem uma réplica da concessionária do seu Arma, em 47, lá em Blumenau, uma concessionária Volvo, né? Da época. Olha só. Então aqui, aqui são todos... É, uma parte é voo. Tá simulando a concessionária aí. É, simulando a concessionária. Esse 53 aqui também é muito... Viking. É o modelo Viking, né? Esse caminhão também muito... Esse é muito bom de guiar até hoje. É um caminhão... Para a época era um caminhão muito bem feito, muito bem construído, muito resistente, né? Quanto tempo levou para montar um acervo desse, então? Mais de 30 anos. Nossa Senhora! Esse aqui é o famoso Volvo Mexicano, que o falecido Aurélio, a gente testou isso aqui para o Banco Real. Vieram 27 para o Brasil, hoje dos 27, a gente tem acesso a 7, né? 7 que nós compramos, né? Sim. É um Volvo de motor Cummins. Olha aqui o Tony. Oi! Fantástico! Fantástico! Olha o tamanho que é esse lá dentro. Cabine de alumínio, né? Esse caminhão, eles vieram, a maioria vem tudo para Santos. Tem alguns que ainda estão trabalhando nesse modelo. O problema de você importar um caminhão que não tem no Brasil é a manutenção, né? Sim. Como você faz a manutenção... O caminhão, você é um funcionário, você precisa ter peças, ferramentas especiais, não é trazer o caminhão por trazer, né? Você falou do Aurélio, conta do Aurélio para nós. É, o Aurélio, o Aurélio é o fundador da Fórmula Truc, na época, até ele me chamou para a gente fazer, ele desceu com esse caminhão, na Serra lá de Santos, e foi uma importação independente, né? E quem estava por trás disso era o Banco Real, na época, né? Entendi. E era um caminhão que ele tinha um valor diferenciado em relação aos brasileiros, né? Um Volvo que pagava 110 mil, um Scania 100 mil, e esse aqui pagava 94 mil. Caminhão braçado, equalizado, ar-condicionado, eles vinha um completo, né? Só que cambia o seco. Entendi. Legal. Vou colocar.